Oi, oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês essas unhas maravilhosas, esse efeito maravilhoso que eu consegui fazer nas unhas. E gente, é muito, muito simples. Eu vi muita, muita foto no Pinterest dessa unha, chamando essa unha de efeito Coca-Cola. E daí eu procurei várias outras coisas pela internet e vi muita gente já fazendo antigamente essa misturinha com outros tipos de esmaltes e agora, não sei porquê, o pessoal começou a chamar de unhas com efeito Coca-Cola. Enfim, deve ser porque realmente esse brilho todo com esse glitter lembra realmente a Coca-Cola, né? Um refrigerante cola. E quando eu pintei, a primeira impressão que eu tive foi, nossa, lembra mesmo uma Coca-Cola. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, é muito importante pra divulgação do canal e desse vídeo. Se inscreva aqui se for a sua primeira vez, me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, que direto estou postando fotinhos de unhas por lá e várias outras dicas, beleza? Pra começar a fazer essas unhas, nós vamos precisar de três esmaltes. O primeiro é um esmalte preto. Você pode pegar qualquer pretinho básico que tiver em casa. E eu vou tentar passar com uma camada de cada. O segundo é um glitter prata. Observem que esse glitter que eu tenho aqui, ele não é totalmente prata, mas era o único que eu tinha aqui em casa. Então use um glitter prata. E o terceiro esmalte é o beterraba da Impala. Esse beterraba, ele tem um fundinho vermelho, porém ele é transparente. Então vai dar o efeito Coca-Cola que a gente quer. Eu já passei base nas unhas e vou começar com o esmalte preto. Prontinho, eu passei uma camada do preto e eu acho que poderia passar uma segunda camada, mas eu vou tentar com essa primeira mesmo, só com essa camada, que eu acho que vai ser suficiente. Mas você aí de casa, se achar que o preto ficou um pouco ralinho, passa uma segunda camada que a cobertura vai ficar melhor. Agora eu vou usar esse super glitter aqui da Colorama, que possui glitter prata, mas ele possui alguns glitterzinhos coloridos, ó, vocês estão vendo? Eu espero que dê certo, mas ele tem maioria prata, olha. Então talvez dê certo. Esse é o resultado com o glitter prata, e só com glitter eu achei que ficou bem bonito, hein? Dá vontade de usar assim, sinceramente. E vamos lá agora para a última camada dessa combinação, que é o beterraba. Gente do céu! Olha que lindo que fica! Nossa! Eu amei demais! Gente, olha isso! Eu estou muito, muito, muito impressionada. Ele realmente lembra muito Coca-Cola, aquelas balas de Coca-Cola, então, sabe? Que tinha, não sei se ainda vende, acho que era da Free Gel, sei lá que marca que era. Mas olha que efeito maravilhoso, meu Deus do céu! E vocês não tem noção de como está brilhando a unha aqui, eu acho que na câmera nem está aparecendo tanto o brilho quanto está aqui pessoalmente. E esse é o resultado, gente. O que vocês acharam? Espero que a essa altura do vídeo vocês já tenham deixado o like aí, porque essa unha mereceu, gente. Olha isso aqui. Eu estou, assim, completamente apaixonada. E só pensando, caramba, por que eu nunca tentei isso antes? Que perfeito que fica! E aquele beterraba dá um efeito espelhado que, sinceramente, fica maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha isso! E brilha, gente. De acordo com a luz que bate, tem uns brilhinhos que, dependendo, saem vermelhos, dependendo, saem mais alaranjados. Enfim. É perfeição pura! Estou, assim, apaixonada. Estou mega, mega apaixonada. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Compartilhe com as suas amigas, compartilhe no Facebook, em todas as suas redes sociais. Marca todo mundo aí, para todo mundo ver e reproduzir essas unhas. Ah, e se vocês reproduzirem, me marquem lá no Instagram, que eu vou adorar ver a sua foto, curtir muito. Se inscreva aqui no canal, se for a sua primeira vez, se você ainda não for inscrita. Ative o sininho de notificações. Deixa o like, hein? Não esquece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.